O que é que é pra mulher, só em pé? O arço pra nos prender, mulher perna se amando, que faz o homem sufrer Olha a Emis aí, ensaiando O que é que tem beleza, é linda por natureza, a verdadeira caliceza, que o homem sou de A verdadeira pazesa que o homem sobrescolher Mulher pedacinho humano que faz o homem sofrer Mulher faz homem pecar, beber e se briagar Ficar valente e brigar, matar por ela e morrer Ficar valente e brigar, matar por ela e morrer Vida de gato